Gente, vocês estão vendo aqui a faculdade Unifor, universidade quer dizer, uma loja de carros, eu estou indo agora para o Iguatemi, pegar o jogo Lost Planet 3, aqui vai ficar uma estação de metrô, como vocês estão vendo aí, o sinal está fechado, espera abrir, vamos lá, eu morava naquela região ali, no passado, quando eu era criança, jovem, ia pegar uma direita, abrir o sinal, aqui fica uma universidade, aqui fica uma faculdade, aqui é uma faculdade, e aqui é uma universidade, como vocês estão vendo aí, uma universidade, aqui a rua, uma passarela ali, estão vendo os prédios da cidade, sempre faz o mesmo trajeto na hora de pegar o jogo, aqui fica o centro de convenções, centro de eventos, melhor dizendo, eu tentei vir aqui comprar ingresso na Copa do Mundo, Martins se esgotado já, olha os prédios aí da cidade, já, já nós estamos no shopping, estou vendo um viaduto à esquerda, se você, se você viu um dos meus últimos unboxing, você deve ter reparado que, já conhece essa área aqui, já, mais prédio no fundo, aqui fica o Parque do Cocó, eu morava mais pra lá, anos atrás, por trás do parque, por trás do parque, próximo ao parque, 10 minutos de caminhada, do prédio pro parque, sinal fechado? janeiro, nove, com os graus, vixi, peraí, vamos ver a temperatura, ali fica o Iguatemi, gente, onde está a loja onde eu vou pegar o jogo, gente, está ali o Iguatemi, como vocês podem ver, estamos adentrando aqui no estacionamento, vamos lá, esse prédio que vocês estão vendo, essa construção, é o estacionamento, só para cá, que o shopping é bem grande mesmo, gente, lá está a loja, lá está a loja, onde eu vou pegar o jogo, estamos adentrando aqui na loja, Saraiva Mega Store, vamos dar uma volta aqui pelo shopping, olha só, gente, depois de pegar aqui o jogo, estou agora saboreando um McDonald's, aqui na loja, olha só, aqui na loja, olha só, um pouquinho de coca, batatinha, pronto, gente, hoje chegou mais um jogo para mim, eu fui buscar na verdade, vamos ver, vamos abrir aqui a caixa, de Lost Planet 3, buscar esse jogo, buscar esse jogo, buscar esse jogo, lanche o McDonald's, conforme vocês viram, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir, abrindo, abrindo aqui, olha só, Lost Planet 3, muito churro né gente, vamos abrir a caixinha aqui, vamos abrir a caixinha, estou com uma certa dificuldade, pronto, tira o plástico, estou tirando aqui, olha só, Lost Planet 3, em português esse jogo tá, segundo, se eu estiver bem informado né, se eu estiver bem informado, esse jogo foi legendado em português, não veio o manual, veio só o disco, versão brasileira, tudo em português, em português, Lost Planet 3, e o jogo que eu estava jogando, se você viu meu vídeo de Drakengard 3, é o mesmo dia, ainda é Hatchet Clank, esse daqui ó, azulzinho, o primeiro jogo da série, gente, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.